Olha esse carrão Sonic, que incrível Vou acelerar, vou acelerar Minha aranha, você atropelou alguém Ai meu Deus Ai droga, quem foi? O bebê Huggy Wuggy Não foi o bebê não, foi o Huggy Wuggy normal, droga A gente acabou matando ele Meu Deus, e ele foi totalmente desconexo do seu multiverso Porque ele está aqui pra mim Sim Ai agora Sonic, o que que nós vamos A ambulância Caramba, olha só o cara da ambulância Ele está pilotando a ambulância pelo lado de fora Uou, ele passa o caralho do corpo morto Meu Deus Profissionais de meia tigela, voltem aqui Ah, isso é um pouco quanto triste Ai que triste, a gente acabou com alguém, homem aranha O que que a gente vai fazer? Sonic, nós somos super heróis Nós não podemos tirar vidas, nós devemos salvar vidas Então a gente vai ter que arrumar alguma forma de reviver o Huggy Wuggy Mas tem um problema, a gente vai precisar de uma fonte de poder muito grande pra poder fazer isso Ele precisa de um choque elétrico de mais de um milhão de quilowatts E quem teria esse choque tão forte, homem aranha? O Flash? Não, nem o Flash tem esse poder todo, cara Eu acho que teria que ter alguma coisa a ver com o multiverso Huggy Wuggy do Pop Playtime É verdade, cara, a gente fez isso da última vez Com quem eu não lembro o que que era Mas a gente resgatou os elementais e pôde reviver a pessoa que a gente queria Uou, boa ideia Sonic, você teve uma excelente ideia Eu acho que se a gente unir o Huggy Wuggy de água, de fogo e de natureza Nós vamos ter os três elementos necessários pra dar o choque de um milhão de eletrovatts nele pra reviver Pô, é isso mesmo que a gente vai fazer, hein? Uhul, vambora então Sonic A gente vai ter que encontrar aqui Deixa eu pegar aqui meu localizador Que eu tenho um localizador de elementais Que eu copiei lá do canal do Maurício Moura esse localizador, hein? Esse cara é sensacional, o meu sonho vai gravar com ele Eu sou fã dele também Esse aqui é o localizador de elementais Ele usa pra localizar a bruxinha Mas eu vou usar pra localizar o Huggy Wuggy elemental O primeiro que nós vamos capturar pode ser o de fogo, né Sonic? Com certeza, a gente pode resgatar ele no alto de uma montanha de um vulcão adormecido Exatamente, eu fiquei sabendo que o antigo Mount Chilid era uma montanha de vulcão adormecido Você passou em cima do multiverso do meu Huggy Wuggy Esse dano tá morto mesmo Ah, verdade Tudo bem, agora vamos para o vulcão encontrar o Huggy Wuggy de fogo Mas temos que tomar cuidado Porque provavelmente ele vai atacar a gente E a gente vai ter que batalhar contra ele Beleza Vambora Olha que doideira que tá acontecendo aqui no GTA Parece que o Homem-Aranha e o Sonic sem querer atropelaram o Huggy Wuggy Aquele personagem que gosta de abraços quentinhos Do jogo Pop Playtime E galera, agora como eles são super heróis, eles vão ter que tentar alguma forma para salvar o Huggy Wuggy Só que para isso eles vão precisar de uma fonte de energia muito grande E eles só vão conseguir essa fonte de energia com os três elementais E é disso que a gente vai correr atrás agora aqui no mundo do GTA V Então se você tá curioso para ver todas as versões elementais de Huggy Wuggy Vai deixando seu joinha aí embaixo Se inscreve no canal Brick Games Porque tem três vídeos super divertidos e super legais todos os dias aqui para vocês acompanharem Beleza, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa nossa aventura Fica no vídeo até o final e comenta aí embaixo um emoji de rainho para você ajudar, tá? Aquele emoji de raios, sabe? Você vai ajudar muito a gente porque quanto mais raios nos comentários Mais forte vai ser o choque elétrico que vai reviver o Huggy Wuggy Então bora lá Uou, estamos chegando aqui no vulcão adormecido do Gold Shitted Meu Deus Tá tudo explodindo Caraca Mano, cuidado, cuidado Se a gente chegar lá perto a gente pode morrer, Homem-Aranha Eu não estou com a minha proteção do Excalibur Sonic Calma, diz isso que a Nia tá pitando aqui Ah, o João vai matar a missão, a pitam Ah, corre Ah Deu um susto da preula Ele me deu um susto Ah, troca pra vocês, eu sou o Huggy Wuggy de fome Volta aqui, Huggy Wuggy Ah, ele é muito forte Sonic, ele está me deixando quente Ah, papi Ah, não, não, não Eu já sei o que eu vou fazer Vou ativar minha armadura de Skye for Sonic em 3, 2, 1 e pum Soco do Rattestom Toma Nossa Senhora Ah 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 Criatina nele Ah Pronto, Homem-Aranha, agora eu estou invencível Ah Eu quero ver isso, sua armadura vai me matar Ah, vai, toma Nossa Senhora, sua armadura te deixou mais forte Sonic Atira nele, vai Sonic Pente, pente Pente, pente Chupa Acabou, acabou o fome de fogo dele Toma Toma Nossa, ele é muito forte Toma, Huggy Wuggy Uou Que batalha louca Ele está soltando muito fogo, velho Ele absorveu todo o poder do vulcão Ah Toma aqui, Huggy Wuggy de Fogo Ah Toma Toma Arma Super Sonic Uou Toma lá Vamos ver Toma Será que derrotamos ele? Ele ainda está vivo Toma Nossa Senhora Toma Ah, eu vou brigar Agora acabamos com ele Acabamos, acabamos, acabamos Com ele, calma Ih, olha lá Toma aí o poder de arma Super Sonic A gente só precisa agora absorver todo o poder dele Vamos absorver o poder dele, Sonic Vai 3, 2, 1 e Ah Sugou a alma dele, Sonic Já temos aqui metade do poder necessário para a gente reviver o Huggy Wuggy original Bora, bora para o próximo, que a gente já pegou um Uhul Para a gente ir para o próximo, a gente vai ter que ir lá no oceano Uou Na base militar do oceano? Caraca, transcendeu Vamos descer daqui, Sonic Vai lá É uma descida radical Calma aí Calma aí Calma aí Oh, 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 oh Uou Uou Uhul Uhul Nossa, velho Ah Que foda Hello Kitty Hello Kitty Droga Uhul Bora, Sonic Bora De um Huggy Wuggy de água Tenho certeza que a gente vai conseguir salvar o dia Ainda mais com a ajuda da galera colocando raio nos comentários Isso Uhul Quanto mais raio, mais forte o choque Uau Uou Estamos chegando, Sonic Estamos chegando na base militar aqui do oceano Para encontrar o Huggy Wuggy de água, velho Ai, cuidado, cuidado Que está muito forte o vento Uou, meu vento está levando um raio E me sofre do lado errado Toma, toma Mentei, mentei, mentei Ai, cara Mentei, mentei, mentei Ai, minha velha Cuidado Pim, Repim, Repim Prra, Sonic Uau Vai 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 Na gib Eu caí na água, Homem Aranha Droga Ainda bem que eu trajei com o poder de teia Pim, 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 pim Vasiando Sonic Sonic Eu caí na beirinha dessa base militar subaquática Quer dizer Subaquática não, né Porque está em cima d'água e não embaixo É, histórico Mas é uma base aquática Subaquática É um Como é o nome disso? É um porta-aviões, né Isso É como se fosse aqueles brinquedos da Hot Wheels. Nossa senhora, eu nunca tive um brinquedo da Hot Wheels assim, sonho. E agora, a gente vai encontrar o Rugwug de água aqui? Eu acho que sim, porque a gente tá no meio do oceano. Se você olhar no mapa, olha só, a gente tá muito longe da cidade. A gente veio até aqui pra pegar ele. Cara, a gente tá no lugar mais aquático que pode ter nesse mundo. É verdade, a gente tá sobrecarregado com a energia do Rugwug de fogo na nossa arma. Verdade. Bom, vamos fazer o seguinte então. Bora começar as pesquisas pra tentar encontrar ele. Galera, eu tô achando essa aventura super incrível. Acompanhando aqui o Homem-Aranha e o Sonic em busca dos Rugwugs elementais. Então, se você também estiver curtindo, assiste até o final. Porque eu quero saber se eles vão finalmente conseguir reviver ele lá no final do vídeo. Ah, não tô encontrando absolutamente nada por aqui, Sonic. Cadê ele, o Homem-Aranha? Olha, ele está ali, ele está ali. É ele? É ele? Desculpe. Ah, ele parece... Meu Deus, ele é todo listrado. Ele é o Rugwug de água, sei lá. Ah, eu sou o Rugwug do Poder Azul e agora eu vou acabar com você, Homem-Aranha. Toma aqui, Rugwug. Ah, eu vou sentar com um poder mais forte que o meu. O que você fez? Ah, eu acho que é o poder do Rugwug de fogo que a gente pegou o Homem-Aranha. Será? Ah, olha lá, o Homem-Aranha não. Deixa eu tentar usar a arma do Rugwug de fogo contra ele. Toma, vai. Ah, é o poder do meu irmão, Alberto Fogo. Nossa, o nome do irmão dele era o Roberto. É o Alberto? Ah, eu não tomei vocês. Toma, ele é pronto. Ah, ele precisava do poder duplo do Alberto, cara. O meu e o seu. Caramba, a fraqueza dele é fogo. Então vamos sentá-lo. Olha lá, agora vamos pegar aquela nossa arma. Vamos absorver o poder dele. Vai. Uou. Pegamos, Homem-Aranha. Agora a gente está com os dois poderes elementais. Incrível, Sonic, legal. Tá, agora a gente já pode correr atrás do último Rugwug elemental, que é o Rugwug da natureza, e absorver o último poder para reviver o nosso amigo Rugwug original. Com certeza. Pera, deixa eu pegar esse helicóptero para a gente. A localização desse último Rugwug é lá na floresta da cidade lá de San Andras. Então vamos embora. É, Sonic, parece que a gente não conseguiu estacionar o helicóptero muito bem. É, esse helicóptero do exército brasileiro ficou um pouco caído aqui. A gente chegou na madeireira. Sim, agora a gente tem que ir atrás do Rugwug de terra. Pera aí, pera aí, aqui atrás, aqui atrás. Uou, olha, o que é isso? É o que é natureza. Ai, meu Deus, só... Ele é fantasma, olha, ele tem um poder de repelimento de luz. Ah, toma! Ai, ai, eu vou ter muito... Ai, não vai! Ai, eu vou pegar ela, você é muito frate! Vai, Sonic, bate nele, Sonic. Vai, 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 vai. A fraqueza dele é água, porque daí ele vira lama. A gente tinha que encontrar alguma poça para poder vencer a luta. Ai, será que tem algum lugar de poça aqui? Vagabundo, desgraçado. Vai, 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 Sonic. Eu já sei. Granadas úmidas, granadas úmidas. Caramba, tem granada úmida de água. Toma! Granada de água. Ai, não, que delícia? Ai, vai ficar molhado. Toma! Toma! Água não! Toma! Água não! Era Messias o nome do outro. Alberto Messias, a gente tinha que saber o nome desse. José, vai, vamos absorver o poder da terra dele. 3, 2, 1 e... Nossa arma está super sobrecarregada e eu estou sentindo um poder quando eu seguro ela. Olha lá! Nossa! Você está muito poderoso, cara. Essa arma está me deixando com os poderes elementais. Eu estou sentindo sobrecarregado. Agora a gente tem que levar logo esse poder para o Hugwug para ele reviver, senão você vai acabar explodindo, cara. É verdade. A gente vai ter que jogar toda essa energia no Hugwug para reviver ele. Vai ser muito legal isso. Eu estou muito ansioso para ver essa parada acontecendo. Vamos lá. Chega, Sonic. Vai, vai, vai. Vamos reviver ele, vai. Ele está caidão aqui, está caidão aqui. Vai, vai. 3, 2, 1 e... Vai! Vai, esse é esse! Não! Nós revivemos ele! Yes! Eu me calado para me reviverem. Vocês são demais, os melhores heróis. E Homem-Aranha, você vai ficar com o poder Hugwug para poder me reviver. Muito obrigado, agora. Eu sou super poderoso. Obrigado, Hugwug. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Vai deixando o seu joinha, se inscreve. Tamo junto. Valeu!